Olá pessoal tudo bem com vocês gente hoje chegou o dia da gente mexer com o gado novamente hoje a gente vai tirar a biqueira da bezerra porque ela tá com a biqueirinha já faz bastante tempo e hoje a gente vai ter que enfrentar a vaquinha brava aqui ó vamos ver como é que ela tá e vamos tirar a biqueira da nuvilha vamos tentar tirar sozinho gente vamos ver se vai dar certo né porque ó a vaquinha é um pouco brava filho ela pode vir no você cuidado não eu tô com medo mesmo é vamos tentar vou ver se eu consigo tirar sozinho gente vamos ver eu vou ter que tocar ela lá no tronco e depois que ela estiver lá no tronco eu seguro ela e tiro a biqueira beleza bora lá acompanha aí gente oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL